Um Fato Tradicional Popular Por te fazer rainha, não sejas tão orgulhosa Por te fazer rainha, não sejas tão orgulhosa Mas há pelas que o vento agita, não me canso de vos ver Há lá coisa mais bonita que ser simples sem saber Há lá coisa mais bonita que ser simples sem saber Ai, aquela mulher pecou Por amor se fez padista Ai, aquela mulher pecou Por amor se fez padista Tão longe o fato levou que Deus a perdeu de vista Tão longe o fato levou que Deus a perdeu de vista Por te amar perdi, adeus Por teu amor me perdi Por teu amor perdi, adeus Por teu amor me perdi Agora vejo-me só Sem Deus, sem amor, sem ti Agora vejo-me só Sem Deus, sem amor, sem ti Muito obrigada Muito obrigada